Valeu! Olha ele! Valeu! Valeu! Ai, mas antes daquele negócio de morte! Aí, valeu! Aquele é do Dinho do Peixe! Que monte de coisa! Valeu aí! Olha aí! Olha a bandeira ali! Por aqui, velho! Estou filmando! Estou filmando isso atrás! Estou filmando! Não pode não atrapalhar não, cara! Obrigado! Está do botijão vazio! Está de sacanagem com a minha cara! Está de brincadeira! Estou pegando! Estou pegando! Está de brincadeira! Está de brincadeira! Estou pegando! Estou pegando! São os jogadores! Estou pegando! São os jogadores! Foram os jogadores! Para quem não está ali! Estamos pegando! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! Está pegando! Está pegando! Não, não, tô ocupado, cara. Tô bêbado, cara. Tô bêbado. 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 Bêbado. Tô 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 bêbado.